Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vamos dar início ao nosso relatório de logística. Então, vamos utilizar o Local Studio para criar um relatório de logística. Bom, para você entender como criar o processo, você pode vir aqui em criar, relatório, tá? Como eu já fiz aqui, renomei para relatório de logística, ok? E aí, eu estou com essa base de dados aqui, tá bom? Onde nós temos produto, né? Ou seja, o ID produto, categoria do produto, preço. Temos o estoque, né? Se contém o ID, data atualização, quantidade. Nós temos aqui a parte de veículos, né? Ou seja, a gente tem o código do veículo, o ID, o tipo do veículo, se ele está ocupado ou se ele está disponível. E temos a tabela de pedidos, né? Ou seja, o ID pedido, o ID produto, quantidade, o ID do veículo, o status, data da compra, data da entrega, a data da previsão de entrega, né? Quando esse produto estará previsto para a entrega, a nossa UF, ou seja, o estado aqui, ok? Bom, vamos começar a trabalhar com essa base de dados aqui, para trazermos um relatório, né? Onde a gente tem a lead time de entregas, para ver se as entregas estão sendo efetivas ou se elas estão tendo atraso. Vamos ver a média de estoque, entregas em atraso, entregas no prazo. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, ok? Bom, vamos começar aqui importando os nossos dados. Então, a gente vem aqui em adicionar dados, do planilhas, dados de logística. Então, eu vou importar um por um, tá bom? Do meus dados. Bom, ó, quando eu importo o primeiro, já vem aqui, ele cria automaticamente uma tabela, tá? Então, eu vou vir adicionar mais dados, vou vir aqui no look, produtos, né? Agora, vamos adicionar estoque. Boa! Vamos pegar aqui, adicionar mais dados. Vamos colocar agora, aqui, de dados logísticos, veículos. E agora, vamos adicionar, aqui, pedidos, ok? Bom, no total, teremos aqui, quatro tabelas, né, ali dentro do Google planilhas. Tá demorando essa aqui, essa última. Tá? Pronto. Ao total, temos aqui, quatro planilhas, né? Você pode dimensionar aqui, ó, e a gente vai ver que temos estoque, veículos, produtos e pedidos, tá bom? Então, criamos o nosso relatório, demos o nome a ele e importamos quatro planilhas do Google Sheets, né? Do Google planilhas aqui. Produtos, estoques, veículos e pedidos. Bom, pessoal, e agora, a gente conversando com o departamento que pediu o relatório, ele falou que é importante a gente criar duas métricas aqui dentro. O Shift Door, que é a expedição até a entrega. Ou seja, esse ciclo, ele começa quando a expedição do produto é feita e vai até a sua entrega na casa do consumidor. Ele é muito utilizado para verificar a média de dias de uma entrega. E para calcular, a gente precisa dar a data de entrega, ou seja, a gente vai vir aqui na base de pedidos, né? Temos a data de entrega e a data de compra, né? Que já estão disponíveis aqui na nossa base. Ou seja, você vir aqui em pedidos, você vai ver que tem a data de entrega e a data de compra, certo? Bom, outro indicador também interessante é o tempo de espera que ele fica entre a data da compra e a data de entrega. Ou seja, isso vai permitir verificar se a gente está entregando, né? Conforme a data prevista, ou seja, a data de previsão. Então, para calcular isso, a gente precisa da data de previsão e da data de entrega, certo? Então, esses dados aqui a gente também tem na nossa base de dados. Ou seja, vamos abrir aqui, vamos editar a fonte de dados. Vamos ir em atualizar campos aqui, nada, adicionar campo, adicionar o campo calculado. E vamos usar, é, para criar aqui as nossas métricas, né? Então, vou usar média, média de dias, opa, vou continuar. Eu tinha que mandar ele atualizar, por isso que apareceu aquele aviso. E aí, a gente vai usar aqui, AVG, que é para trazer a média de dias, né? E aí, o look, ele não permite trabalhar diretamente com dados de data, né? Então, a gente vai usar o date, o diff, tá bom? Bom, e aqui a gente vai usar a média entre a data de entrega menos a data, a data da compra, né? E com isso, teremos aqui a nossa média perfeita, né? Então, ele salvou aqui, vou dar um concluído. E aqui vai dar, já para a gente, ó, num gráfico de indicadores, né? Certinho. Então, ele vai estar carregando aqui. Vou trazer para cá. E aí, vamos criar outra, né? Para criarmos o tempo de espera. Então, vemos aqui, adicionar campo calculado. Tempo. Tempo de espera. E vamos usar a função, novamente, data.diff, né? Date.diff. Com a data de previsão. Menos a data de entrega, né? Que vai ser o segundo campo aqui a ser calculado, ok? Bom, com isso, ele vai permitir a gente realizar esse cálculo e damos concluir. E aqui, temos também, na nossa base, o tempo de espera, ok? Bom, pessoal, para a gente validar, para ver se o tempo de espera realmente é verdade, né? Primeiro que ele está somando aqui, eu vou trazer aqui isso para uma contagem, né? Mas vamos utilizar um gráfico aqui de visualizações, né? E vamos usar aqui, aí de pedido, aí de pedido, não. Deixa eu trazer outra coisa aqui, data da entrega. Data da previsão. Data da previsão. Vamos ver. E aqui, tempo de espera, né? Bom, ó, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, a gente vê que ele... A previsão de entrega era de 5 de abril e ele recebeu a data de entrega no dia 8, né? Então, ficou três dias em atraso, né? Então, está funcionando corretamente. A gente tem esses valores nulos, então, provavelmente, não foi feita a entrega, né? De alguns pacotes, mas, ó, a gente... A data da previsão era no dia 9 de abril e foi entregue no dia 5. Ou seja, ele esperou aí 4 dias, né? Bom, aqui... Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. A data da previsão era no dia 8 e ele foi entregue no dia 9, né? Então, atrasou, teve um atraso de um dia, ok? Bom, só para a gente bater o valor e ver que está funcionando o nosso carro. Bom, pessoal, para a gente filtrar as entregas no prazo, né? Que no nosso corpo do projeto estava lá. Ou seja, a gente precisa ver entregas em atraso e entregas no prazo. E a gente já tem um tempo de espera, né? A gente vai adicionar um filtro aqui e vamos colocar entregas no prazo. Com base na nossa visualização da tabela, que a gente viu que tinha pedidos em atraso, eles estavam negativos e pedidos no prazo estavam positivos, a gente vai incluir aqui a nossa fórmula tempo de espera. E o que for maior ou igual a zero... Zero. A gente vai falar que são entregas no prazo, né? Elas não atrasaram. Então, entregas no prazo. E aqui, a gente vai desativar esse filtro e vamos criar um novo, tá bom? Criar um filtro. E vamos usar entregas em atraso. E aí, a gente vai incluir ali o nosso tempo de espera, que tivesse sido menor ou igual... Menor que zero, na verdade, né? Menor que zero. Menor que zero. E vamos dar aqui um concluir, ok? Bom, aí a gente vai ter o nosso tempo de espera, as nossas entregas em atraso e as nossas entregas no prazo. Bom, agora a gente quer saber a quantidade de veículos disponíveis e a quantidade de veículos ocupados, né? Que nós estamos disponíveis ali. A gente tem aqui, na nossa tabela de veículos, o ID do veículo. Ou seja, é um ID único, né? Cada veículo que tenha sua identificação própria. A gente tem um tipo de carro. E claro, o status, ele está ocupado ou se ele está disponível. Eu vou colocar aqui, então, pelo ID do veículo, né? Aqui em veículos. A gente vem em ID... Opa! Ele está me trazendo a tabela. Deixa eu... Para o CTRL-C e CTRL-V aqui. Aqui eu vou colocar no ID... Do veículo, né? Aqui a métrica. E aqui, no caso, eu quero contagem, certo? Ele vai trazer aqui para a gente. Bom, aí de veículo aqui, a gente tem contagem, né? Opa! Então, uma coisa aqui... Ah, está com feitas de entregas em atraso. Tudo bem. Aí de veículo. Contagem. Temos aqui, no caso, ó. 50, né? Veículos. Que ele trouxe apenas... 42. Vamos ver qual foi o erro aqui. Veículos. Deixa eu colocar aqui para... Aí, pronto. Então, eu vou mudar a quantidade para ID veículos. Pronto. Então, temos 50 veículos, ok? Bom. Tudo certo, né? Agora, a gente quer... Que... Temos aqui a quantidade de veículos disponíveis, né? Vamos mexer nisso. Eu venho aqui, vou adicionar um filtro. E vou colocar... Veículos disponíveis. Veículos disponíveis. Contém... E no caso, o status, né? Status aqui, seja disponível. Ou seja... Contém... Opa! Qual foi o erro aqui? Que é no filtro. Veículos disponíveis. Status. Igual a... Ah, cancela. Disponível. Então, disponível aqui. Eu queria dar um ctrl-c aqui na planilha aqui. Ele não deixou. Tudo bem. Vamos ver aqui. Ah, veículos em... Aqui. Pronto. Então, a gente tem oito veículos disponíveis, né? Então, aqui... Fazendo aqui a nossa contagem disponível, a gente vê que, de fato, é isso mesmo. A gente tem aqui do VH43 até o VH43. 50, são os veículos disponíveis, né? E aí, vamos fazer a mesma coisa para veículos ocupados, né? Então, aqui, arrumadinho. Vamos fechar esse filtro aqui e vamos criar um novo. Ou seja, veículos ocupados, né? Pronto. A nossa frota está sendo bem usada, né? Então, pelo jeito, né? Então, aqui, igual a ocupado. Mesmo jeito que está na nossa base, né? Ocupado. Vamos salvar. E aí, temos aqui, já... Vamos alterar o nome, né? Aqui, veículos disponíveis, veículos atrasados. Vamos esperar ele terminar, ok? Aqui, aí, veículos atrasados, veículos disponíveis. E aqui, veículos totais. E aí, pronto. Temos aqui as nossas visualizações de KPI, né? Bom, pessoal, eles também têm o nosso relatório a média de estoque, né? E aí, vai ser a média de estoque por ano, certo? Bom, para isso, eu vou utilizar o gráfico de barras ou colunas, né? Eles são usados para mostrar a comparação da função ao longo do tempo. Ou seja, os gráficos de barras, eles são utilizados para evitar desordem. Quando a legenda dos dados, ela é longa, né? Então, não faz sentido, por exemplo, usar um gráfico de setores para a gente ter muitas informações, tá bom? E tivemos mais de 10 itens. Então, isso é um recurso muito bom, muito fácil de entender, certo? Outra coisa. Então, a gente vai vir aqui em adicionar. Vamos entrar no gráfico, tá bom? E aí, vamos utilizar aqui a nossa... Vamos ver aqui onde tem a nossa quantidade de estoques, né? Então, aqui na nossa aba de estoques. Vamos mudar a nossa base aqui para estoque, ok? Aqui, vamos utilizar a data de atualização, só que vamos usar anualmente, ok? E aí, vamos ter 2019, 2020 e 2021. Bom, ele já ordenou aqui, já classificou aqui, mas eu vou classificar aqui pela data de atualização, ok? Isso de forma crescente, né? Nos nossos anos de 2019, 2020 e 2021. No lugar de record count, a gente vai utilizar aqui a quantidade para sabermos quanto foi a quantidade de estoque. Mas, a gente quer saber, não a soma do estoque, né? Aqui, eu quero saber a média de estoque. Então, eu vou usar a agregação média, ok? Bom, e aí, a gente tem aqui que a média de 2019 foi 425, 498 para 2020 e 572 para 2021. Então, a gente vê que a média do nosso estoque anda crescendo ao longo do tempo, ok? Bom, pessoal, outro tipo de visualização bastante utilizada são os gráficos de séries temporais, né? Bom, a gente tem o gráfico de linhas, né? Aqui na nossa série temporal, a gente tem o gráfico de linhas, que nos permite apresentar mudanças durante o tempo, né? Por exemplo, a média de visitantes de um site por dia ou mudanças nas ações durante o tempo. A gente tem os gráficos diários também, né? Que são muito usados aqui, ó, gráficos diários, ok? Mas ele é muito semelhante ao de linhas, só que com algumas mudanças, ele permite mostrar tendências, mudanças ao longo do tempo e a continuidade em uma base de dados. Então, a gente pode utilizar eles apenas como um gráfico de linhas, mas o espaço em twist e a linha é preenchido para dar uma sensação de volume, né? Então, ó, ele mostra uma sensação de volume quando qualquer visualização é usada aqui. No meu caso aqui não vai ser tão relevante, mas aí tá. A gente precisa agora entender a média de entregas por ano, né? Então, para fazer esse cálculo, a gente vai usar a métrica ship to door, que utilizamos aqui na parte de veículos, né? Média de tiers. Ou seja, então vamos trocar a nossa base aqui, usar o meu gráfico de série temporal linhas. Vou colocar aqui embaixo, por enquanto. Então, vamos tirar de estoques, né? E vamos ali para... Pedidos. Bom, aqui em pedidos eu vou querer a data de entrega. Data de entrega. Ao invés disso, como é anos, né? Eu vou colocar aqui ano e mês, ok? Bom, e aqui na quantidade eu vou colocar a média de entregas, né? A média de dias aqui, que a gente fez o cálculo. Vamos expandir essa visualização para cá, ok? Bom, e a gente vê que a nossa média de entregas em janeiro, 8.33, e a gente oscilou, né? Durante esse tempo aqui. Mas sempre na casa ali de 11 entregas, ok? Até que em março de 2021, a gente teve aqui realmente uma saída, né? Dessa média. Então, a gente começou a realmente crescer a nossa média de entregas por mês, ok? Bom, está aí uma visualização que podemos utilizar no nosso relatório. Bom, pessoal, outro insight interessante que a gente vai querer ter no nosso relatório é a quantidade de pedidos feitos por estado. E, claro, a gente tem a UF, né? Dentro da nossa base de pedidos, ó. UF, tá? Temos aqui nossos pedidos, né? E sempre levar, ó, BR na frente, está vendo? Para ele entender que BR aqui significa Brasil, ok? Bom, e aí, a gente vai vir aqui em adicionar o gráfico. Eu vou usar esse mapa aqui, o gráfico de mapas, ok? Deixa eu ver aqui certinho. Então, vamos plugar aqui. Bom, vou tirar essa data aqui. Vou adicionar o local UF, já está aqui na admissão. Vou esperar ele carregar. Bom, ele reconheceu os Estados Unidos aqui. Deixa eu tentar trocar aqui. Brasil. Bom, Brasil, ó. Pronto. A gente já tem aqui um gráfico, né? Com a quantidade de entregas, ó. A gente veio com maior calor. Temos aqui maiores entregas, né? Então, a gente veio em São Paulo com uma quantidade de entregas. Bom, deixa eu ver se... Vamos ver outros tipos de gráficos aqui. Vamos ver esse gráfico de mapa. Acho que seria o mesmo, né? Não. Deixa eu pegar o do Google Maps aqui. Esse aqui. Fica mais bonitinho. Vamos testar nossas visualizações. Esse aqui é o de bolinhas, né? Vamos pegar, pessoal, o mapa preenchido. Acho que fica bem mais visual. Tá bom? Bom, pessoal. De fato, aqui, a gente tem uma visualização melhor, né? Do nosso país. E, claro, aqui o mapa de calor, né? Para a quantidade. Então, ou seja, quanto maior a concentração da cor, maior a quantidade de entregas, né? Então, ó. 18 mil aqui. 18.776. 17 mil para Amazonas. Então, a gente, ao passar o mouse, pelos estados, a gente vê a quantidade de entregas feitas para cada um, ok? Bom, pessoal. Temos o nosso gráfico, o nosso relatório realizado, né? Eu vou, agora, adicionar aqui. Inserir, né? Uma caixa de texto. Opa! Aqui, ó. Texto. Vou colocar aqui. Opa! Relatório. Relatório. Relogística. Relogística. Vamos aumentar aqui o nosso... Nossa caixa de texto, ok? Trazendo pra cá. Certinho. Vamos aumentar aqui... Uma fonte, né? Dela. Tá robô, tô ali. Vamos deixar assim mesmo. Eu vou acrescentar aqui e centralizar. Vamos ver. Centralizar aqui. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Certinho. T2. Relatório de logística. Vamos ver aqui no tema e layout, tá? Eu vou utilizar um tema e layout aqui do... Do Local Studio. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou usar esse... Utilizar esse aqui. Aqui, nos meus visuais, eu vou deixar no estilo transparente. Não quero que não tenha... Tirei que seguir no plano de fundo transparente. Vamos aumentar esse... O valor das métricas. Deixa eu ver aqui, 36. Vou alinhar aqui com o meu título, ok? Aqui no gráfico, né? Vou clicar aqui no gráfico de barras, ok? Vou mostrar os rótulos. Vou tirar o meu... O segundo... Deixar transparente aqui. Deixa eu ver... O segundo plano e borda, ó. Vou deixar transparente. Quantidade. A gente pode aumentar aqui. Vamos utilizar aqui... Eu posso acrescer um pouco o mapa também. Vamos tentar alinhar ambos aqui, ok? Deixar aqui... Alinhando todos, né? Trazendo um pouco mais pra cá. Posso aumentar mais um pouco isso aqui. Pronto. Todos estão alinhados. Deixa eu ter uma olhadinha. Bom... Tá ótimo, né? Bom... Vou também tirar aqui o segundo plano de fundo, né? Transparente. Deixe. Vou vir aqui também no visual, né? Vamos ver aqui. Segundo plano. Deixar também transparente, tá? Aqui, a gente pode... Deixar aumentar a barra dessa espessura, né? Dessa barra. Deixar três aqui. Vou trazer aqui os... Deixa eu ver... Exibir os pontos. Quero também mostrar o rótulo de dados. É... Não fica tão... Deixa eu ver... Como é que fica, né? Vamos deixar apenas os pontos aqui exibidos, tá bom? Legal. Quantidade, médias... Vamos trazer um pouco essa visualização, pode? Vou poder esticar aqui também. Aí. Esticado, né? Bom, tá tomando já uma formazinha, né? Pessoal, tá aí. Um pouco do nosso trabalho, né? E aí a gente pode clicar aqui e visualizar, tá bom? Pra gente ver o nosso relatório. Relatório de logística. A gente teve 124 entregas no prazo. 20 entregas em atraso. 50 veículos totais, né? Desses 50 veículos, 8 estavam disponíveis. E 42 veículos ali... Porque atrasados. Deixa eu dar uma mudança nisso aqui. Eram veículos... Ocupados. Ué. Tá ocupados aqui. Aquele... Ah, tá. Ok. Confundi aqui. Ocupados. Pronto. 42 veículos ocupados. A gente tem a quantidade de estoque, né? Aumentando conforme os anos se passam. E a nossa média também de entregas por mês. Ela também vai aumentando conforme... Ela vai oscilando aqui entre a casa de 11 entregas por mês. E no final do nosso período, ela tende a aumentar, ok? E a gente viu também aqui que São Paulo, né? Ele é o estado com mais quantidade de entregas realizados dentro da nossa base, ok? Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo e você tenha tirado proveito. A gente viu como importar dados do Google Sheets para o Looker Studio. Como realizar alguns cálculos, né? De datas e utilizando as funções de data TIF e média, né? A AVG. Como realizar a criação de filtros, né? E mudando também a agregação das métricas. Quando eu quero contagem, quando eu quero média, né? Então, a gente consegue tirar bastante proveito aqui dentro da nossa aplicação, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, compartilhe e até o próximo vídeo.